A Prefeitura de Ouro Branco adquiriu novos veículos para trabalhar em benefício da nossa população. A cidade recebeu um caminhão-pipa e duas retroescavadeiras. Os novos veículos são frutos do bom relacionamento entre a administração municipal e os governos federal e estadual. E mostram o compromisso da Prefeitura em melhorar a vida dos moradores de Ouro Branco. Caminhão de lixo, comprando mais, colocando mais, é benefício para a população. Os caminhões da coleta, ótimo, mas se pôr 50 caminhões e não ter uma medida que eduque o povo, não adianta. Você vai pôr 10, 15 caminhões e o lixo vai permanecer na rua.